Essa é a escala da equipe de atendimento do Noturno aqui do Cais de Campinas. Por isso que muitas pessoas que vieram em busca de atendimento nessa região foram embora sem atendimento médico, voltam para suas casas ou vão para outros Cais que também não encontram atendimento. O caso da Dona Nira é mais um em milhares de casos de pessoas que se sentem totalmente desamparados pelo Serviço Único de Saúde. Eu estive na Vila Nova, no Cais da Vila Nova, por volta de umas duas horas. Aí me falaram que lá também só tinha um médico e não estava fazendo ficha, mandou eu para cá. E eu sentindo dor. Dor no lugar dos rios e da coluna. Aí chegando aqui, a fila enorme, uma só para fazer uma ficha também. Até que chegou minha vez, falei com ela e ela me disse e falou, não, já que você está sentindo tanta dor, tem uma ficha, você mesmo vai lá e procura a médica. A senhora entrou, a senhora mesmo procurou a médica? É, mas ela foi gentil. Aí eu fui e procurei, falei, a senhora é médica? Ela falou, sou. Falei, então é a senhora mesmo que eu quero. Sabe? Eu falei, eu estou assim, 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 está aqui a ficha. Aí ela pegou e falou assim, vou passar um medicamento. Depois do medicamento, a senhora tem esses exames aqui, a senhora vai fazer aqui mesmo. Falei, tudo bem. Aí tomei o medicamento. Quando eu me levantei para ir no laboratório... Cadê o laboratório? Aqui dentro. Está fechado? Está fechado, ele me disse. Eu bati, né, e não atendeu. Aí abri, falei com ele, ele falou, não, está fechado. Falei, mas não é 24 horas? Ele falou, é, mas está fechado. Falei, então não é 24 horas mais. Dona Neira, e se a senhora passa mal lá na casa da senhora, a pessoa vai correr para onde agora? Não vai para lugar nenhum, porque todo lado que eu vou não está tendo médico, não está tendo assistência. Eu vou tomar o quê? De pirona.